Vamos lá então, pessoal. O pessoal perguntou ali como está preenchendo o diário de trade, como está fazendo o diário de trade. Então, a gente tem as duas planilhas que a gente pode estar seguindo, tanto a planilha de acompanhamento, como a planilha de checklist, tá? Então, peguem essas duas planilhas que a gente vai utilizar elas aí agora. Nesse caso aqui, tá? Ali no caso da NGRD, se ela voltar tudo, teria que botar um stop na mínima do dia de hoje, né? Esse seria o melhor ponto ali para stop. Mas vamos lá, pessoal. Aqui tem o checklist, tá? Nesse checklist aqui, ele vai dar indicações do que a gente tem que estar buscando de operações no dia a dia. Então, a hora que o mercado abrir, você já pode preencher aqui. Por exemplo, se você está operando a abertura do mercado, a gente fala para operar a abertura do mercado, no caso, o mercado americano. Mas se você for operar a abertura do mercado americano, vai preenchendo aqui. Ele abriu em gap? Sim. A média móvel de 20 está como? Está para cima. E a de 200 está para baixo. Se a média móvel de 200 estiver para cima e a outra para baixo, você tem uma divergência. Já é algo ruim. Agora, se elas estiverem ambas na mesma direção e alinhadas, então é aqui que vai estar. As médias estão alinhadas? Sim. Se as médias estiverem alinhadas, você pode fazer um contexto de trade de Fabuloso 4. Que é o que a gente fala, Fabuloso 4. Aí você vai ver qual a distância da média móvel de 20. A distância da média móvel de 20 é não afastada. Poxa, show de bola. Ela está perto do preço. E qual que é a primeira barra que está dando a entrada? A primeira barra é uma barra elefante. Nossa, então você tem uma situação perfeita. O que você está listando aqui é que você tem a média móvel de 20, a média móvel de 200, uma abertura em gap com uma barra elefante. Isso automaticamente te autoriza a fazer um ponto de entrada na violação dessa máxima, stop na mínima, ou até um stop pela média móvel de 20, e trabalhar o trade de abertura. Então você tem isso para preencher aqui no diário de trade. Diário de trade não, checklist. Agora vamos supor, eu quero operar um primeiro movimento. Se eu for operar um primeiro movimento, pessoal, nesse caso aqui eu tenho os meus trades clássicos lá que a gente conhece. É o clássico perto, metade afastado, range e volta em V. Então você vai selecionar alguns. Por exemplo, clássico perto. Se eu tenho o clássico perto, eu vou ter que colocar quantas barras tem de impulso. Se ele tiver mais do que oito barras, significa que esse impulso pode estar ficando exaustivo. O ideal é eu ter entre cinco a oito barras ou até cinco barras. As barras de impulso, elas são muito grandes? Se elas forem muito grandes, isso é ruim. Mas se elas não forem tão grandes, é bom e eu posso estar fazendo um trade. Quantas barras eu tenho de correção? Se eu tenho até cinco barras de correção, o ideal é que eu não passe de três barras de... Se eu tenho até cinco barras de impulso, o ideal é que eu não passe de três barras de correção. Então até três barras de correção é uma situação tranquila para trabalhar. As barras de correção são muito grandes? Não, se elas não forem muito grandes, é uma situação também agradável. Lembrando que aqui, as barras de impulso, elas têm que ter uma correlação com as barras de correção. Se aqui não for grande, aqui também não pode ser grande. Se aqui for grande, aqui tem que ser grande. Aí as barras têm a máxima e mínima maior ou menor que o candle anterior, se ela não tiver, ela não configura um pullback. Agora, se ela tiver, ela configura um pullback. Então nesse caso, se ela configura um pullback, isso aqui ajuda. Qual a distância para média móvel de 20? Porque o que a gente está listando aqui é que eu tenho cinco barras de impulso, três barras de correção. Elas têm a máxima e mínima menor que o candle anterior. Ela está acima dos 50% de fibo. E aí agora eu vou pegar qual a distância da média móvel de 20? Geralmente a 20 vem por baixo. Se ela não estiver distante, é show de bola. Agora, se ela estiver distante, é ruim. Se ela estiver distante aqui, desculpa. Se ela estiver distante, é ruim. Se ela não estiver distante, é bom. As barras, se ela não for maior ou menor que o candle anterior, ela também pode ser de gift. Só que de gift é mais perigoso. O ideal é que tenha a máxima e mínima menor que o candle anterior. Aí você vai definir um critério de stop. Porque o teu trade vai ser acionado quando romper a máxima. Se ele estiver rompendo a máxima, o teu stop tem que estar técnico ou na média móvel de 20. Então você põe aqui o critério de stop. Stop técnico ou pela média móvel de 20. Você pode definir pela máxima e mínima anterior ou pela volatilidade histórica, pela VH. E também você vai definir um alvo. Você pode definir um alvo de 0,5% ou 0,30% fixo. Você pode definir um alvo pela volatilidade histórica ou utilizar os alvos de FIBO ou um alvo 100% do risco. E se tiver, treino em stop. Então, por exemplo, fiz a compra, mas aí eu fiz o primeiro parcial em meio e agora eu estou fazendo um treino em stop pela média móvel de 20. e aí você define aqui no checklist, tá? Então esse aqui é o checklist para pegar o primeiro movimento. Então vamos lá. Olhando aqui o índice futuro. Índice futuro na abertura de hoje. A abertura do índice futuro. Então vamos colocar aqui. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Colocando aqui o índice futuro hoje. A gente percebe o seguinte. Abriu ele em gap. Sim. O gap, nesse caso, a média móvel de 20. Como que está a média móvel de 20? Como ela está com relação ao preço? Ela está acima do preço, porém apontada para baixo. Eu posso colocar. Ela está acima do preço, apontada para baixo. A média móvel de 200. Ela também está acima do preço, mas está apontada para baixo. E nesse caso, elas estão alinhadas com o preço? Não. Elas não estão alinhadas. Isso daqui significa que ele está abrindo em armadilha. É esse o significado. Se está abrindo em armadilha, a gente já vai automaticamente passar para o primeiro movimento. Então, o primeiro movimento, eu tenho que ter as barras de impulso. Então, quantas barras eu tenho de impulso? Uma, duas. Tenho duas barras de impulso. Eu tenho uma, duas, três barras de correção. Então, eu vou lá e preencho no meu checklist. Eu tenho até cinco barras de impulso, porque são apenas duas. E eu tenho, de barras de correção, eu tenho até três barras de correção. As barras de impulso são muito grandes? Na abertura que teve, elas foram relativamente grandes. As barras de correção, elas são muito grandes? Com relação às barras anteriores, não. Mas ela configura um clássico perto. Como eu sei que configura um clássico perto? Quando eu tenho o meu movimento de impulso e correção, e ele não corrige além dos 50% de fibo. Então, eu estou falando que eu tenho um primeiro movimento clássico. Nesse caso aqui, as barras de correção, elas têm máxima e mínima maior ou menor que o que eu tenho no anterior? Sim. Ela está afastada da média móvel de 20? Sim. Ela está afastada da média móvel de 20. Se eu for entrar nesse trade, eu não posso utilizar um stop na média móvel de 20, porque ela está muito afastada. Então, eu vou ter que colocar um stop técnico. E o critério de alvo, eu posso fazer um para um do risco. Nesse caso aqui, esse trade, ele deu dois vermelhos para mim. Se ele está dando dois vermelhos, isso significa que não é o trade mais seguro do mundo. O trade mais seguro, ele vai dar para mim todos os verdes. Certo? Mas eu posso ter uma flexibilidade. O que eu falo para o pessoal é o seguinte, até três vermelhos, a gente pode até estar considerando a operação, pelo menos se o risco não ultrapassar muito o nosso máximo de loss por trade. Então, se não passar o máximo de loss por trade, até três vermelhos eu posso estar considerando. Se eu tiver mais do que três vermelhos, eu não devo operar. E aí, nesse caso, eu posso considerar uma operação. Considerando uma operação aqui, eu já tenho o gatilho dessa operação a partir da violação dessa mínima, porque isso é o primeiro pivô clássico do mercado e o ponto de stop que fica na ponta do pullback. Ok? Se eu pegar 100% do risco, eu tenho que pegar o fibo daqui do pullback e projetar 100% para baixo. Eu vou ter o meu alvo nessa situação e o meu stop que está aqui na ponta desse pullback. Aí, nesse caso, entrando nesse trade, eu tenho um ponto de entrada, aqui e eu vou ter o ponto de saída, que veja, ele chegou bem perto aqui do ponto de saída, por mais ou menos, a pessoa até pode ter conseguido sair, ou se não, a pessoa, de repente, continuou nesse trade. Continuando nesse trade, veja, ele chegou bem perto do ponto do stop, mas aí ele voltou e pegou no alvo aqui, com toda a certeza. E aí, nesse caso, vamos supor, executei esse trade, como que eu vou preencher no diário? Ah, pode deixar, eu aviso aqui as ações. Pode deixar. Então, nesse caso aqui, vamos lá. Primeiro movimento, aí a gente coloca lá. Vamos preencher agora aqui, tá? Preenchendo aqui... Ah, a planilha está disponível no link do drive. É só baixar lá. É só baixar no link. Então, vamos lá. Colocando aí, hoje, dia 15. Dia 15 do 1, tá? Índice futuro. O setup escolhido, então, foi o setup de clássico perto. Ok? Aí você vai colocar qual setup você escolheu. Se, tá, pessoal? Se você está usando outros setups, você pode vir aqui em parâmetros, tá? E aqui nos parâmetros, você tem a lista dos setups. É só incluir aqui. É só incluir que ele vai aparecer lá. Nesse caso aqui, trade no primeiro movimento. Qual foi o trigger para uma entrada como essa? Um pullback. O pullback dele é uma barra que tenha, pelo menos, a máxima e mínima maior ou menor que o candle anterior. Então, isso daqui é um trigger. E esse gift, depois, caso alguém tenha entrado depois dele, também é outro trigger. Mas aqui, ela teve um pullback com uma barra com topo e fundo maior ou menor que o candle anterior. A média móvel de 20 estava apontada para baixo? Ela está a favor do trade. Nesse caso, média móvel de 20, ela está a favor do trade. A média móvel de 200 também tem uma inclinação para baixo. Então, ela também está a favor do trade. Só que elas não estão alinhadas. Elas não estão alinhadas, como a gente viu no checklist. A distância para a média móvel é afastada. Ela está afastada em mais de 20% da volatilidade histórica. Ele não abriu numa zona de armadilha, mas ele está em armadilha. A zona não é de armadilha, porque zona de armadilha é se ele estivesse aberto aqui. Como ele abriu abaixo da zona de armadilha, ele só está em armadilha, mas não é uma zona de armadilha. Então, ele está fora da zona de armadilha. Se você usa o tabajara, você coloca aqui. E se o tabajara dava permissão para o trade, aí você coloca. Sim, tinha permissão. Se você usa o tabajara e não tinha permissão, você coloca aqui. Não, não tinha permissão. Ou se você não usa, coloca. Não usa o tabajara. O tipo de pullback é o que vai marcar aqui esse trade. Esse trade tem impulso, correção. O pullback não ultrapassa o segundo nível de fibo. Aqui é o primeiro nível de fibo, aqui é o segundo nível de fibo no meio e o terceiro nível de fibo está aqui. Então, ele está dentro do primeiro nível de fibo. Eu até depois vou corrigir isso aqui. Então, você coloca que ele está acima do primeiro nível de fibo e interpreta como se fosse um movimento de alta. O tipo de entrada pode ser dado ali pela violação da mínima, correto? Coloca o horário. Qual foi o horário que deu o ponto de entrada? Às 9h35. 9h35 foi o horário que ele rompeu. Por que a gente tem que colocar o horário? Por que daqui a um tempo você vai ter informação suficiente no mercado para te dizer o seguinte? Olha, o melhor horário das minhas operações é em tal hora. Então, é super importante fazer isso. O tipo de entrada, o preço de entrada, aí você coloca o preço de entrada que está aqui. Eu não vou colocar o preço, mas é só você colocar o preço de entrada e o preço aonde fica o stop. e qual que é o tipo de stop? O tipo de stop é técnico, nesse caso. E o alvo coloca o preço aqui do alvo. Ele deu para fazer um parcial? Sim, ele deu para fazer um parcial. A saída parcial foi feita? Em qual região? Ah, fiz a saída parcial com o alvo 100% do risco. ou se não, fiz lá no primeiro alvo de Fibo, no segundo alvo de Fibo. Segundo alvo de Fibo é o 100% do risco, nesse caso. Fez uma saída parcial 2? Ah, fiz uma saída parcial 2. Qual foi o critério, então, de treino em stop que você usou? Ah, eu utilizei o stop através da média móvel ou coisas do tipo. Se você utilizou o stop da média móvel de 20, coloca aqui, coloquei o stop da média móvel de 20, como treino em stop. Se esse foi a sua saída final, você preenche lá. Se você tem três saídas para fazer, qual foi o da última saída? Ah, o da última saída foi um stop, por exemplo, de barra a barra. Se foi um stop barra a barra, coloca aqui no diário. E o que deu no final? Ah, deu um ganho ou deu um loss? Você coloca. Se você tiver alguma observação sobre o trade, coloca aqui. Nesse caso, uma observação sobre esse trade, a média móvel de 20, ela estava muito afastada do preço. Afastada do preço. Ela estava muito afastada do preço e acima da média móvel de 200, o que deixa uma situação mais perigosa de trade. É sempre bom colocar isso. porque você vai utilizar isso para daqui a um tempo estar observando os seus trades. Então, nesse caso, você preencheu aqui o primeiro movimento de entrada com o trade in stop seguindo pela média móvel de 20. Média móvel de 20 como trade in stop cutucada, ela te stop aqui. Certo? é isso que a gente falou. Então, pessoal, todos os dias não deixem de preencher. Quem estiver comigo na sala, a partir de segunda-feira, a gente vai estar preenchendo todo dia, isso ao meio-dia, das operações que a gente faz de day trade. Tá? Tá gravado, vou encerrar agora a gravação para não ficar muito grande para vocês assistirem. e aí eu vou mandar essa gravação para o Lucas para ele subir no YouTube. Terminando aqui a gravação, pessoal.